Meus joelhos lanço aos Teus pés Quero entregar a minha vida em Tuas mãos Uma vida de oração Uma vida de oração Amém? Queridos, eu tenho nesta manhã a alegria de apresentar a professora Kátia Apresentar no sentido como nossa pregadora Porque ela é membro aqui da nossa igreja É conhecida a maioria de nós A professora Kátia, ela serve a conferência geral da Igreja Adventista do sétimo dia Como diretora associada no Ministério de Saúde Professora Kátia, por gentileza, esse é o seu momento É hora que você irá pregar a nossa igreja E lembrando a você que ao final do culto nós teremos potloque aqui na nossa igreja Todos estão convidados a participar Mas as mulheres, de forma especial, às duas e meia da tarde Na sequência do nosso almoço terão um encontro apenas as mulheres Para um bate-papo todo especial sobre a questão da saúde emocional Que Deus abençoe, professora Kátia Muito obrigado pela aceitação do convite Desde que eu cheguei aqui nós estamos tentando conciliar a agenda E agora, graças a Deus, via o Ministério da Mulher foi possível Que Deus te abençoe uma vez mais Muito obrigado Só falando um pouquinho da Kátia Eu sei que muitas pessoas aqui conhecem Nós chamamos a Kátia, a doutora Kátia Ela é membro da nossa igreja, como vocês sabem Alguns de vocês não sabem, mas ela é membro aqui Ela viaja bastante, não está aqui sempre Mas graças a Deus nós conseguimos trazê-la para compartilhar conosco Deixa eu falar um pouquinho sobre a Kátia Ela é, como vocês sabem, ela é doutora E ela é diretora dos Ministérios da Saúde Aqui na Conferência Geral Ela me deu um livro aqui sobre ela, sabe? Muita coisa, então só vou dar uma resumida Ela é licenciada na Prática Avançada de Infermagem Com foco em Clínica Geral e Saúde da Família e Saúde Pública E ela faz parte, ela é professora adjunta na Andrews Ela tem bastante coisa, o livro dela é grande Ela participa do programa Speak Up na New Hope Channel Mas a paixão dela mesmo é a saúde E levar Jesus para outras pessoas através da saúde Kátia, que Deus use você agora Obrigada Aninha, obrigada Pastor Obrigada ao time do Ministério da Mulher, da Igreja Que está aqui, fez esse convite para a gente estar junto E eu sei como o pastor falou já faz tempo que a gente estava tentando Poder estar aqui com vocês e poder partilhar a mensagem Eu sempre sinto saudades da minha igreja Quando eu posso, eu acompanho quando estou viajando E fico feliz de podermos estarmos juntos nessa manhã Para a gente falar um pouco sobre esse tópico da mensagem de saúde mental E é algo que realmente nós precisamos estar mais alertas Eles estão tendo dificuldade ali atrás Você pode colocar em cima, start from beginning Guilherme, eu acho que vai dar certo aí, tá bom? Você está usando o outro, tem que switch em cima aqui Switch para ficar a imagem total Deixa eu ir atrás, gente, rapidinho Vou ajudar eles aqui, que daí a gente já resolve isso rápido Deixa eu ir atrás, gente Deixa eu ir atrás, gente Deixa eu ir atrás, gente Obrigado. Ok, resolvi. Muito bem. O tema dessa semana, desse hoje, desse dia que nós vamos estar compartilhando com vocês. Saber sentir para saber viver. O que tem a ver saber sentir? Como assim? O meu sentimento não é algo que vem, que acontece? Como que eu posso saber como sentir? Hoje eu espero que a gente possa esclarecer isso um pouquinho. Especialmente hoje à tarde nós vamos falar com as mulheres, como esse é um programa do Ministério da Mulher. Tem algumas coisas que nós queremos compartilhar juntas. Mas nessa manhã a mensagem é para todos nós, porque Deus nos quer ensinar algo. E o título que escolhi para o sermão dessa manhã é qual é a prescrição divina para que a gente possa ter uma mente saudável. Emoções saudáveis. Quantos de vocês conhecem alguém que talvez na sua família, ou mesmo você próprio, já passou por depressão, ansiedade, momentos de dúvida, incerteza, solidão? Deixa eu ver as mãos. Ok. Estou vendo a maioria, né? Acho que se você é ser humano, você vai ter passado por algo assim. Mas como a Priscila Vanessa cantou para a gente numa mensagem tão linda, né? Quando a gente pede para Deus sondar a nossa vida, nos guiar, ele nos ajuda a ter uma ideia melhor de como lidar com essas emoções, com esses problemas que a gente enfrenta como ser humano. Então vamos ver hoje o que a Palavra de Deus nos fala sobre isso, o que como Igreja Adventista nós temos para nos ajudar a entender a prescrição de Deus quando essas coisas acontecem. Mas antes eu gostaria de mais uma vez pedir a presença de Deus conosco, para que Ele nos ajude ao nós estudarmos esse tema, para que não sejam minhas palavras, mas que venha diretamente dEle. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigada Senhor por estarmos aqui juntos para podermos te adorar. Obrigada por esse lindo sábado. Obrigada porque nós ainda estamos podendo fazê-lo de maneira livre nesse país. E enquanto muitos estão hoje escondidos, sem essa liberdade de adoração. E Pai, nos ajuda a aproveitarmos esses momentos, essa liberdade que temos, para termos mais intimidade contigo, para buscarmos a sua sabedoria. Nesse momento, ao nós abrirmos a sua Palavra, compartilharmos que eu peço que as palavras não venham de mim, mas sejam inspiradas pelo teu Espírito. Que o Senhor venha tocar a necessidade de cada um aqui, Senhor. Nós, às vezes, não sabemos o que está acontecendo no coração de cada um, na experiência de cada um, mas tu conheces. Então venha falar para cada um de acordo com a sua necessidade e vamos ter o cuidado de te dar toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguns de vocês devem conhecer essas pessoas aqui. Quem é esse? Michael Phelps. Muito bem. Michael Phelps, conhecido como Gold aqui na América. E todas essas medalhas de ouro, nadando, né? Quem é essa aqui? Alguém conhece? Aí, já está o nome. Naomi Osaka, né? Quem é ela? Jogadora de tênis, também conhecida, né? Por muitos. E essa aqui? Todos conhecem a Simone Biles. O que essas três atletas têm em comum? Na realidade, sim. Muitos ganharam medalhas, são conhecidos, né? Aqui nos Estados Unidos e no mundo, pelo seu desempenho nessa área. Mas uma coisa que eles todos têm em comum, e hoje eles ficaram conhecidos por isso, é que eles todos experimentaram problemas de ordem mental e emocional. Todos tiveram depressão e começaram a se tornar advogados nessa área. Ou seja, advogados, ajudar a aumentar a conscientização sobre as pressões, sobre depressão, sentimentos suicidas. E muitas dessas coisas que são naturais, que muitas vezes existe muito estigma e as pessoas têm medo de falar. E nós sabemos que é algo que, por muitas décadas, há havido problemas para as pessoas poderem abrir o seu coração e poder falar sobre o que está passando. Mas, na realidade, são problemas muito comuns. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que, nesse ano de 2021, quando foi feita uma pesquisa nacional aqui nos Estados Unidos, foi demonstrado que, praticamente, de cada quatro pessoas, uma delas teve algum tipo de problema de ordem mental e emocional. Poderia ser problema comportamental, como dependências, uso de drogas, ou mesmo doenças e outros tipos, tanto de ordem mental como emocional. 22,8% da população, no ano anterior, haviam experimentado isso. Agora, é interessante ver que, entre homens e mulheres, as mulheres, que é a segunda ali, vocês estão vendo o female, 27,2% comparado com os homens, 18,1% a prevalência. Ou seja, mais mulheres parece que têm tido esse problema de ordem mental e emocional. E também nós vemos que, especialmente, os jovens, 18 a 25 anos. De cada três jovens de 18 a 25 anos, um deles teve, naquele ano, problemas de ordem mental. Então, é um número muito grande, não é? Não sei quantos jovens, pastor, nós temos aqui na igreja. Vamos supor que temos 50 jovens nessa idade, ou 60 jovens nessa idade. 20 dos 60 podem estar lutando com o problema de ordem mental e emocional. E, às vezes, os pais não sabem, às vezes, os familiares não sabem. Porque é algo que, às vezes, a gente não fala abertamente. Mas, não só isso, a gente vê que, por exemplo, deixa eu ver se passa aqui, ok? Quando falamos de problemas sérios, porque aquele ali, que a gente acabou de ver, são qualquer tipo de problema mental e emocional. Mas, quando falamos de problemas realmente, assim, que debilitam a pessoa, que ela não pode ir para a escola, não pode trabalhar, nós vemos que, de cada 10, uma das pessoas que têm problema de ordem mental e emocional estão debilitadas. Não conseguem desenvolver, ou viver, tem pelo menos uma atividade que elas não conseguem desenvolver na vida. E, de novo, os jovens, de 18 a 25 anos, de cada 10, um deles. 5% do total das pessoas, dos 22% que nós vimos no outro quadro, 5% deles, em geral, todos os adultos, têm esse problema. Agora, quando a gente passa a ver, ainda mais, os adolescentes que têm menos de 18 anos, entre, como a gente vê aqui, mais ou menos de 13 a 17, antes dos 18 anos, aí esses números aumentam ainda mais. De cada dois adolescentes de 13 a 18 anos, um deles sofre com problema de ordem mental e emocional, ou dependências. É um número muito alto, não? E, de cada quatro, um deles tem problema severo. Em outras palavras, podem estar pensando em suicídio, podem estar não conseguindo estudar. Então, é algo que tem atingido muito os nossos jovens, especialmente. E não só os jovens, os adultos também, como nós vimos. E, infelizmente, devido ao Covid, esses números só aumentaram. A gente viu, devido a todo o isolamento que aconteceu, a falta do contato com as pessoas, muitas pessoas tiveram ainda mais. Foi surgida uma epidemia, a epidemia de ordem mental e emocional. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa vai ser a próxima epidemia, nos próximos 10 anos, como resultado dessa epidemia que nós passamos do Covid. Mesmo antes de a gente ter esse problema com o Covid, já havia uma epidemia de solidão. As pessoas, especialmente aqui nos Estados Unidos e em alguns países, já estavam falando como elas estavam se sentindo sós, desconectadas. Quem sabe, grande parte, talvez, por causa desse mundo tecnológico que a gente vive, onde a comunicação é tão... no texto, no telefone, não tanto, mas sentando, tendo conversas longas, abertas com as pessoas. E as pessoas estão se sentindo desconectadas. Por exemplo, nós vemos aqui, nesse quadro, que, às vezes, a pessoa até tem pessoas ao seu redor. Objetivamente, eles têm pessoas ali. Então, não é uma solidão só, objetiva de ela estar só. É uma solidão na percepção de estar só. Às vezes, ela até tem pessoas ao seu redor, mas ela não pode o comunicar, não se sente aceita ou aceita por aquela pessoa. Carl Jung, que é um psicólogo de muitos anos, conhecido nessa área de saúde mental e emocional, falou que a solidão não vem de não ter ninguém por perto, mas de ser incapaz de comunicar coisas que parecem importantes para si mesmo ou de manter certas opiniões que outros consideram inadmissíveis. Então, às vezes, as pessoas não são aceitas pelas suas opiniões, pelo que elas pensam, às vezes, são rejeitadas na sua maneira de ser e, por isso, elas se sentem sós. E, infelizmente, a solidão é tão impactante na saúde quanto o uso do cigarro ou mesmo a obesidade. Inclusive, os estudos feitos aqui, um deles, demonstram que o isolamento social subjetivo, ou seja, a percepção de estar só e também o objetivo, quando a pessoa realmente está só, não tem ninguém ao seu redor, aumenta o risco de mortalidade comparável ao uso do tabagismo e a obesidade. Então, às vezes, a gente pensa, são as coisas no estilo de vida que fazem com que podemos proteger a nossa saúde, mas, na realidade, a nossa saúde emocional, mental, ela pode diretamente impactar quantos anos você vai viver. Então, isso é algo que realmente é algo que nós precisamos levar em conta. E, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo quebrantado pelo pecado. Tudo isso é resultado de estarmos num mundo onde existe quebrantamento. O que é esse quebrantamento? De onde vem esse quebrantamento? Muitas vezes, vem de experiências de abuso no lar, violência interpessoal. Durante a pandemia, isso aumentou ainda mais. Experiências traumáticas na infância, às vezes, abuso infantil, às vezes, observar abuso nos lares. Muitas vezes, pais com dependências e vícios, às vezes, problemas de ordem mental e emocional que são percebidas pelos filhos. E isso resulta, muitas vezes, em lares desfuncionais. Onde as relações não são saudáveis. Há distúrbios de apego, de afeição. Às vezes, não existe aceitação completa. E tudo isso passa a fazer com que as pessoas tenham mais uso de drogas, de dependências. E outros vícios que hoje nós vemos, como pornografia, jogos entre adolescentes e adultos. Vários outros tipos de, o que nós chamamos de dependências de conduta. Então, essa é a situação do mundo hoje. Esse quebrantamento que leva a problemas de ordem mental e emocional, além de genética e outras coisas também que estão relacionadas. Quando você vai no NIH, no Instituto de Saúde Mental, você vai ver que três das desordens mais comuns são depressão, ansiedade e também o problema do suicídio. Eu queria só mostrar um pouquinho a realidade em relação a isso. A doença número um de ordem mental e emocional nos Estados Unidos é a ansiedade. Na realidade, a ansiedade... Deixa eu ver se passa aqui para vocês verem. Vou pedir a ajuda do Guilherme ali atrás para passar o slide, se eu não consegui passar aqui. Essas são as três. Próximo. Ansiedade. Nós vemos que, na realidade, de cada cinco pessoas aqui nos Estados Unidos, uma tem problema de ansiedade. Distúrbio de ansiedade. Isso dos anos 2001 e 2003 é o último que a Senza demonstrou. E você vai ver aqui que as mulheres, de novo, têm uma prevalência muito maior do que os homens. 23,4 comparado com 14,3 entre os homens. Então, de novo, nós vamos falar sobre isso hoje à tarde para as mulheres. Como nós podemos lidar com a ansiedade e poder aumentar a nossa inteligência emocional para poder, quem sabe, diminuir essa prevalência entre as mulheres. Pelo menos aqui da nossa igreja e da nossa comunidade. Ao mesmo tempo, nós vemos que entre os adolescentes, de novo, muita ansiedade. Você vê aqui muito maior do que entre os adultos. De cada três, um deles está com um problema, muitas vezes, de ansiedade. E, especialmente, de novo, entre as mulheres comparado com os homens. Então, isso é ansiedade. Agora, e o suicídio? Queridos, é tão triste a gente ver isso. Nós temos muitas pessoas que estão com pensamentos suicidas e, às vezes, não compartilham com os outros. O suicídio, entre todas as dez causas de morte, em todas as idades, o suicídio está presente. Como vocês veem, de novo, a idade mais jovem, entre 10 anos até os 34 anos, é a segunda causa de morte entre os jovens nessa idade. Desde os 10 ao 14, mas até dos 25 ao 34. Isso foi no ano de 2019. Agora, veja o que aconteceu. E todas as outras idades também, como vocês veem, desde os 35 a 44, até todas as idades. Mas isso foi em 2019, quando estava começando, antes da pandemia. Depois da pandemia, olha o que a gente viu. A idade de 5 a 9 anos entrou no quadro. Agora, o suicídio é parte das causas de morte de crianças de 5 a 9 anos de idade. E todas as outras idades continuam. Então, é algo muito triste. Eu estive na Colômbia, agora faz um mês, com jovens, num programa que nós temos chamado Youth Alive, justamente para ajudar jovens nessa área de saúde mental e emocional. Ali, entre aqueles jovens, a metade deles nós fizemos uma pesquisa. Havia mais de 200 jovens, mas nós fizemos uma pesquisa que 100 deles responderam, mais ou menos, 90 e poucos. 50% deles falaram que já tinham pensado no mês anterior sobre suicídio. E no ano anterior, a metade também, 50% já tinham tentado suicídio. Isso são jovens numa igreja, numa escola adventista, num local, claro, nem todos eram adventistas, mais jovens que conhecem a Deus. E muitos ali já haviam tido problemas em relação a isso, com alunos e membros da igreja. E, queridos, isso é uma realidade que, às vezes, a gente não está se apercebendo. Precisamos falar com eles. Claro, aqui a gente vê em todas as idades, às vezes, os mais de idade, também mais de 75 anos, são os que mais, também, junto com a idade jovem, procuram suicídio. Mas, na realidade, a gente vê que é um problema em todas as raças, especialmente a raça branca, entre outras, são mais. E, de novo, entre os adolescentes, a gente vê, 18, 25 ou jovens, a gente vê o maior índice de pensamentos suicidas. 13% comparado com todos os outros. Quase três vezes mais do que a maioria da população. Então, é algo que é real. E, qual a outra questão, então, o outro, além de suicídio, nós temos a depressão, que, muitas vezes, está junta. Não necessariamente, às vezes, o suicídio não é dentro de um quadro depressivo, pode ser por outras razões. Mas, a depressão é algo que também é muito comum. De novo, entre os adolescentes, os jovens, entre 18 a 25 anos, são a maior prevalência que a gente vê. E, entre as mulheres, quase duas vezes mais do que os homens. Então, essas são realidades que nós temos visto em todas as idades, mas, especialmente, vemos que as mulheres e os jovens estão mais vulneráveis. Aqui, em 2017, foi o quadro de 13% de jovens adolescentes. Vou pedir ajuda ali atrás para passar o slide. Mas, agora, em 2020, aquele 13% foi para 17% entre os jovens. E, o que era 8% e pouco entre as mulheres foi para 10%. Ou seja, cada ano, estamos vendo, depois da pandemia, esse aumento em sintomas de depressão. E sabe que isso é relacionado com muitas coisas. E há muitas razões para isso. Para aqueles que não conhecem, esses são sintomas comuns de depressão. Se você tem algum deles, pelo menos, 5 a 9 desses sintomas, você, provavelmente, está tendo um problema, talvez, subsindrômico ou real de depressão maior. Então, seria muito importante você buscar ajuda. E, quem sabe, o que a gente vai falar hoje pode te ajudar. Há muitas causas, por exemplo, para depressão genética, química cerebral, são algo que é muito comum. Mas, existem outras causas que têm a ver com a nossa experiência na vida. Como, por exemplo, alterações hormonais, dependendo quando a idade vai chegando. Às vezes, o uso de substâncias, outros vícios, também podem aumentar o risco de uma depressão. Há alguns medicamentos que podem também ter o efeito colateral de depressão. E algumas condições médicas, como hipotiroidismo, diabetes, as pessoas que têm esses diagnósticos podem ter um maior risco de ter depressão. E, claro, às vezes, são escolhas de estilo de vida que também impactam a nossa saúde mental, podem aumentar o nosso risco. Nós vamos falar delas um pouquinho. E, para muitas pessoas, o estresse crônico. Há pessoas que passam por experiências na família, na escola, desde pequenos. E, às vezes, isso vai cronicamente criando uma carga, que a gente chama de alostática, muito grande de estresse. E isso impacta todo o corpo. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje à tarde. E, também, o luto, a perda, as perdas da vida acumuladas podem também aumentar o nosso risco. Os traumas, o abuso, tudo isso podem ser causas que levam a pessoa à depressão. Agora, há muitos mitos, especialmente, às vezes, na igreja nós temos alguns mitos entre pessoas que creem em Deus. Às vezes, pode ser que o mito seja de que depressão, problemas de ordem mental são tudo endógenos. É toda uma questão de hormônio, se você vai ter que tomar remédio, e aí você resolve o problema. Para outros, todavia, há fatores externos e preguiça. Ah, vamos lá, levanta aí a sua energia, sai da cama, você está com preguiça. E não entende que é uma doença, que a pessoa precisa, como diabetes e outra, precisa de uma intervenção. Para outras pessoas, eles acham que não há cura. Isso é um mito. Existe cura para a depressão, para a ansiedade, para esses problemas de ordem mental e emocional. E, para alguns, às vezes, infelizmente, na igreja Adventista, alguns falam isso. Ah, não há necessidade de tratamento. Você vai, ora a Deus, e você usa os oito remédios, e pronto, a sua depressão vai se resolver, a sua ansiedade vai resolver. E nós sabemos que não é bem assim. Há muitas pessoas que seguem, que fazem todos, seguem os princípios de Deus na área de saúde, e podem também ter depressão, ansiedade e outros problemas. Então, só a oração em si não resolve a diabetes, certo? Não resolve a pressão alta. Você precisa, às vezes, fazer algo para melhorar a sua saúde. E o mesmo acontece com depressão, com ansiedade. Para outros, há um mito de que é falta de fé. Se você orar mais, se você buscar a Deus, você não vai se sentir devido. Se você buscar a Deus, você não vai ter ansiedade. E não é bem assim. Nós sabemos que, porque isso é uma doença, às vezes, com ordem genética e outros fatores, você pode, sim, ter fé em Deus. Mas você, ainda mesmo assim, pode ter isso. Nós vemos isso, inclusive, na Bíblia. Eu gostaria de abrir e mostrar alguns exemplos. Você sabia que muitos fiéis, heróis da fé, passaram por isso? E na própria Bíblia nós vemos isso? Por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. Antes disso, eu queria falar. Esse jovem que eu conheci, o Cris, ele era um ancião de igreja, americano aqui, líder muito espiritual, cheio de fé. Ajudava pessoas que tinham problemas de violência doméstica, ele era um conselheiro, ele dava terapia, ajudava as pessoas com problemas de trauma. E o Cris veio a tirar sua vida. Alguns anos atrás, descobrimos que ele simplesmente não conseguiu superar a sua luta com o problema de ordem mental que ele tinha e ele tirou sua vida. E como ele e muitos outros. Por exemplo, nós vemos que, às vezes, a dor física, a doença, pode levar pessoas a se sentirem muito definidas. Aqui, no caso de Jó, você conhece a história de Jó. Jó estava tendo, na sua saúde, um problema muito sério, ele fiel a Deus, mas Deus permitiu que Satanás o testasse para mostrar quão fiel ele era. E Jó ficou, então, por causa disso, com essa doença no corpo, com muita dor. Se você conhece o pênfigo, a doença do pênfigo, talvez seria algo semelhante que ele experimentou. E aí estava ele agora, em Jó 30, 16 e 17. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite, os ossos me doem muito e a dor que me atormenta não para. Imagina, você ter dor 24 horas, sem alívio. E aqui estava Jó, nessa circunstância, onde levou ele a querer ter vontade de morrer. Mas Jó não é o único. Nós sabemos, por exemplo, que também Elias teve pensamentos suicidas. Depois de uma grande vitória com o rei Acabe e Jezabel, ali lá no monte, onde Deus mandou fogo, respondeu a sua oração, ele sai e depois disso ele acaba fugindo, porque Jezabel queria matá-lo, e ele foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí ele parou, como diz em 1º rei 19, 4, sentou-se na sombra de uma árvore e ele teve vontade de morrer. Ele orou a Deus, pedindo, já chega ao Senhor, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Então você vê um homem líder de Deus, que havia tido uma grande vitória e agora se sentia um fracassado. Se sentia que não merecia morrer, viver. E aí ele está pedindo que Deus tire a sua vida. Mas não só Elias. Nós vemos também na Bíblia a história de Jonas. Você conhece a história de Jonas? Ele saiu e foi se esconder lá, porque não queria cumprir o plano que Deus tinha, ele estava com medo. E ele foi se esconder, Deus ainda deu para ele uma sombrinha ali. E Jonas, em verso 3 do capítulo 4, diz, agora Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E Jonas estava também deprimido, olhando a sua experiência. Outro que nós vemos na Bíblia, é muito conhecido, Davi. Ele escreveu muitos lindos salmos. E nós vemos na história alguns salmos de Davi, como ele sentia às vezes as suas emoções. Aqui ele tinha perdido, não podia estar com sua família, estava fugindo de Saúdo, que os perseguiam. E a vida de Davi não foi fácil antes de ele ser rei. E aqui em Salmos 42, 3 e 5, ele está falando, eu choro de dia e de noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está seu Deus? Por que estou eu tão triste? Por que eu estou tão aflita? E ele se perguntava isso. Davi não estava só. Havia um outro líder, lindo, profeta, maravilhoso de Deus, Jeremias. Jeremias havia sido colocado num calabouço, por causa de um rei que não confiava em Deus, que não tinha visão divina. Ele estava isolado de todos. E lá no livro de Lamentações, você vai ler muitos textos de Jeremias. A luta que ele estava tendo. Aqui é um deles, no capítulo 3, verso 16, 18. Já não sei mais o que é paz. Ele falou. Eu esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Jeremias, um homem de fé. Mas ali chegou esse momento que ele estava lutando. Sua fé estava vacilando e ele estava envolto devido ao isolamento, tudo que ele estava passando. E, queridos, não é só ele. Nós vimos no Novo Testamento, Paulo, líder de Deus, que sofreu muito. Ele escrevendo aqui no livro de 2 Coríntios, para a igreja. Ele passou por muita diversidade. Ele disse, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na Ásia. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então, ele também passou por essas lutas, né? Agora, você pode avaliar. Essas são pessoas humanas e realmente dá para entender. Agora, em Jesus? Naquele momento lá no Getsemane, por causa da separação do Pai, Jesus também passou uma amargura, uma dor intensa. Ele disse, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Carregando o peso do pecado de todos nós, especialmente devido à separação do seu Pai. Ele se sentiu só, isolado, abandonado naquela humanidade de Jesus. E ele também conhece, então, as dores que nós passamos. E, queridos, esse é esse mundo que nós estamos vivendo, um mundo de pecado. Às vezes, nós estamos passando por uma seca espiritual, uma seca emocional. E Deus entende. Se você vê o livro de Jó, você entende a conversa dele com Deus, como Deus entendia o que estava passando com ele. E assim com todos os seus filhos, suas filhas ao redor do mundo. Agora, a grande notícia é que a gente não precisa morrer na seca. A gente não precisa ficar nessa aridez espiritual ou emocional. Nós podemos, eu vou pedir que passe o próximo, por favor. Podemos saber e ter certeza de que existe esperança. Existe uma resposta para toda essa incerteza. E a Igreja Adventista, desde quando foi fundada, a propósito, nós estamos fazendo, tendo um aniversário de 160 anos. Agora, esse mês, faz 160 anos que a Igreja foi oficialmente formada. E mesmo antes da Igreja ser formada, nós já tínhamos um entendimento do céu sobre essa questão, essa resposta, qual é a solução para os nossos problemas de ordem mental, emocional e físico também. E isso vem da maneira com que ele se comunicou com uma das pioneiras da Igreja, Ellen White. Você sabe que, desde o momento que ela foi chamada para ser usada por Deus, ela teve, no mínimo, quatro visões na área de saúde. Duas delas foram, a primeira é 1948, a Igreja nem havia sido formada ainda, foi sobre o tabaco, o álcool e também sobre o café, o dano que isso faz. Depois, em 1954, algumas outras coisas que Deus também revelou em relação à alimentação e sexualidade e outros tópicos. Mas, no ano de 1963, quando a Igreja foi oficialmente formada, e também depois, em 1965, veio grandes informações na área de saúde. Inclusive, na área de saúde mental e emocional. E aqui ela escreve, depois foi publicado no livro Ciência do Bom Viver, Mente, Caráter e Personalidade, dois livros que ela escreve bastante sobre a área de saúde mental. Ela fala, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos a julgam. E aí vem aquele texto muito importante, que muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Ela trouxe o assunto de depressão, isso mais de 160 anos atrás. E ela fala, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, tudo isso tende a consumir nossas forças vitais e a convidar o quê? Decadência e morte. Ou seja, existe essa relação que se você tem desgosto, se você tem amargura, se você tem ansiedade, se você não vive uma vida grata, feliz, tem descontentamento, se você não vive de acordo com o que você crê, você tem remorso e culpa, tudo isso pode afetar a sua saúde mental, emocional e física. Porque mina a nossa saúde física. Então, queridos, ela escreveu não só o que nós devemos fazer, de acordo com o que Deus revelou para ela, para prevenirmos isso, mas também como nós podemos lidar com isso, achar a solução para isso. E parte da solução vem, claro, da nossa conexão com o que Deus tem para nos dar. E ela escreveu muito sobre isso também, o Ministério de Cura de Jesus. Jesus veio para trazer cura de todas as áreas, física, mental, emocional, veio para remover o fardo das doenças, ela disse. As misérias, muitas delas relacionadas com o pecado. E a sua missão era, então, restaurar tanto homens e mulheres, de todas as maneiras, trazendo saúde completa, paz e restauração. E era interessante a gente ver aqui, que ele ministrava as necessidades emocionais das pessoas. No livro Ciência do Bom Viver, no capítulo 1, ela descreve como Jesus ministrava para essas pessoas. Ele era compassivo, gracioso, misericordioso com elas. Ele entendia os traumas que elas tinham passado, os estresses. Ele levantava os abatidos, consolava os aflitos. Onde ele fosse, ele carregava bênçãos para as pessoas. Ele não reconhecia distinção, se você é homem ou mulher, se você é rico ou pobre, qual a sua raça. Não, todos ele atendia da mesma maneira. E ele não considerava ninguém sem valor. Para todos, ele buscou aplicar o mesmo método de cura e de compaixão. Então, queridos, a gente vê que, realmente, esse ministério de Jesus é uma das coisas que nos dá esperança. Porque é o mesmo Deus que ainda está conosco, nos ajudando, nos orientando. E ele nos deu a prescrição divina. Qual é a solução para esses problemas de ordem mental e emocional? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Como nós recebemos, através dos escritos de Ellen White, nós temos lindas coisas que vão nos ajudar na área do estilo de vida. Por exemplo, nós sabemos que o exercício em si, se você, por exemplo, tem uma depressão leve, não maior, e você ainda está fazendo as suas coisas, consegue sair de casa. Se você exercita, em alguns estudos foi demonstrado que o exercício físico, ele pode ser tão útil, tão efetivo, quanto um antidepressivo ou uma medicação para ansiedade. Para pessoas que têm depressão leve. Então, o exercício físico, estar no ar puro. Nós sabemos que a nutrição, há alimentos que alimentam o nosso cérebro. Que existe ômega 3, triptofano e muitos outros ingredientes nos alimentos que Deus nos dá, que vão reduzir a chance de a gente se sentir deprimido, enquanto que há outros alimentos que aumentam a nossa probabilidade de ter depressão. Nós sabemos que o sono está diretamente relacionado com a saúde mental. Hoje, há um livro, inclusive, dessa grossura, falando sobre dormir, e como dormir está relacionado com todas as doenças que você pode imaginar, física, mental, emocional. Então, os hábitos de sono são importantíssimos. Descansar, tirar férias. Eu sei que a gente é imigrante, chega aqui, começa a trabalhar tanto, às vezes trabalha seis dias por semana e sábado à noite, se precisar. E quando a gente descansa? Quando que a gente tira férias? Ah, não pode, eu tenho minha família, né? Então, às vezes, isso traz um desequilíbrio na nossa saúde. Às vezes, traz uma estafa, né? Que afeta a nossa saúde mental, emocional e física também. Mas não é só o estilo de vida. Muitas vezes, o estilo de vida pode prevenir e pode ajudar a reduzir alguns desses problemas de ordem mental e emocional, se essa é a razão pela qual a gente está tendo o problema de saúde mental e emocional. Mas, muitas vezes, há outras razões. Como nós vimos, há razões genéticas, há muitas perdas, há coisas fora do nosso controle. Então, às vezes, a pessoa que está com uma depressão maior, ou que está com uma ansiedade muito profunda, ela não tem energia para exercitar. Ela não tem energia para fazer uma alimentação saudável, muito menos para sair lá fora. Então, o que você faz? Aí vem, de novo, o espírito de profecia, claro nisso, nós precisamos ter medicamentos, muitas vezes. Precisamos falar com pessoas que vão nos ajudar, médicos, psicólogos, que vão ajudar a tratar a doença. E, muitas vezes, quando você começa a tomar o medicamento, os seus hormônios, os seus neurotransmissores se equilibram, e aí a energia volta. Aí, sim, você pode começar a fazer exercício. Aí você pode começar a fazer as coisas do estilo de vida que lhe ajudam. Então, queridos, muitas vezes, isso é parte do plano da prescrição que Deus tem. Além do estilo de vida, temos também essa questão da avaliação médica, medicamentos apropriados. Agora, não podemos esquecer de melhorar a função cerebral. E aí vem uma área muito importante, que tem que ver com cortar vícios, cortar dependências, que alimentam o problema de ordem mental e emocional. Hoje, a maioria das pessoas tem algum tipo de dependência ou vício. Às vezes, a gente fala, ah, não, a gente é adventista, a gente não fuma, não bebe, a gente não usa drogas. Não, não tem vícios. Mas a gente gosta de açúcar, a gente come muito carboidrato, muita sobremesa, a gente pode ter um problema de dependência ao telefone, à internet, a gente pode ter um problema de, especialmente entre os jovens hoje, jogos, jogando aí com esse metal world, e, às vezes, até adultos estão dependentes disso, jogando com pessoas ao redor do mundo, então, isso é o enfoque. Então, os vícios e as dependências impactam a nossa saúde. Às vezes, a gente precisa cortar, ter ajuda para isso. Outra, claro, é terapia. Falar com o psicólogo, ter uma terapia que vai ajudar você a lidar com as experiências traumáticas. Muito importante. Uma terapia que tem sido muito útil, a terapia cognitiva de conduta, que tem ajudado muito as pessoas a lidarem, com a resposta aos problemas da vida. Como eu analiso e avalio as coisas que eu experimentei. E ajudar a melhorar a inteligência emocional, para que a pessoa saiba gerenciar suas emoções melhor. Hoje à tarde, nós vamos falar sobre isso exatamente, como podemos fazer isso. E, além de melhorar a função cerebral, vem a questão das relações. Com quem nós contamos? As relações saudáveis. Tanto com Deus, quanto com nossos familiares, amigos e outros. Queridos, há pessoas que não têm uma relação saudável com Deus. Sabe por quê? Elas acham que Deus é um Deus punitivo, um Deus que não está nem aí, um Deus que manda castigo mesmo, e ela tem medo de Deus. Pessoas que têm essa relação com Deus, elas vão ter problemas de ordem mental, ansiedade, depressão. Isso, a literatura, a evidência é clara. Agora, se você tem uma relação com Deus positiva, onde você vê que Deus está com você, Ele te ajuda, Ele te responde, Ele te ama, Ele é um Deus compassivo, misericordioso, muda o quadro. Então, aí, a sua relação com Deus te ajuda na sua saúde mental, emocional. Então, é muito importante, como você ora, que tipo de adoração você faz, como você gasta tempo estudando a Bíblia, você se apega nas promessas de Deus para te ajudar a lidar com os problemas da vida, isso vai te ajudar, tanto prevenir, quanto no processo de cura do seu problema de ordem mental, emocional. Isso vai te ajudar a saber perdoar. Muitos de nós, queridos, carregamos falta de perdão no nosso coração, carregamos aquelas relações, problemáticas que nós tivemos, pessoas que nos traíram, pessoas que nos machucaram, e a gente carrega essa amargura, e isso, muitas vezes, é a raiz da ansiedade, da depressão para algumas pessoas. Então, é um problema também, às vezes, de ordem espiritual, que a gente precisa de ajuda de Deus para experimentar o processo do perdão, que não é um evento, é um processo. Dependendo do que passou a pessoa, isso pode levar tempo, mas, com a ajuda de Deus, a gente cura essas mágoas, e a gente consegue superar com o seu poder. Ter um coração grato, otimista, olhar sempre o copo, meio cheio do que meio vazio, né? Então, essa visão da vida também impacta a nossa saúde mental e emocional. E tem que ver com a nossa relação com Deus, como a gente entende, os seus propósitos para nós, o que Ele dá para nós. Além disso, claro, a relação social com os outros. Há pessoas que não têm ninguém para contar. E isso é um problema sério. Isso é uma das bênçãos da comunidade de fé, da igreja, porque você sempre vai ter pessoas que estão aí te apoiando, né? Então, isso é uma das bênçãos de fazer parte da igreja de Deus. Mas, além disso, como é a sua relação familiar? Relação com os amigos? Porque há um estudo da Harvard que foi feito com pessoas por 70 anos. E eles viram que o que mais ajudou na longevidade e na saúde das pessoas e também as pessoas terem felicidade não era se estavam fazendo exercício, comendo comida vegetariana ou seguindo as oito regras de saúde, mas era a qualidade das relações, dos relacionamentos das pessoas. E isso, na realidade, é muito, muito importante. A Leon White fala muito sobre isso nos seus escritos também. E, por último, nessa prescrição, o serviço. Servir as pessoas mais vulneráveis. Queridos, muitas vezes, a gente se preocupa tanto com a gente quando nós estamos com esses problemas de depressão, de ansiedade. É porque o foco sempre está em nós, muitas vezes. Nem todos os casos, mas algumas vezes esse é o caso. e a gente nem se preocupa, não consegue também, às vezes, pensar no outro. E, para as pessoas que têm problemas de ordem leve, de depressão, mesmo de ansiedade, quando elas começam a servir a outras pessoas, a se preocupar com as pessoas que precisam, elas se esquecem das suas necessidades, dos seus medos, das suas compulsões, e elas passam a ficar mais leves ao ajudar as outras pessoas. E aí entra o texto nosso que nós lemos hoje pela manhã, em Isaías 58, que é um texto muito lindo, que Deus faz uma promessa. E é uma promessa que nos ajuda a entender que a cura vem quando a gente se envolve e segue o seu plano. Inclusive, esse texto de Isaías 58, hoje, cientificamente, ele é comprovado. Você vê aqui, houve um estudo feito sobre o que que algumas pessoas podem, que fatores que algumas pessoas tiveram, ajudaram a elas prevenirem problemas de sentir depressão, ansiedade, também isolamento ou sentir-se só. Eles encontraram esses cinco fatores, que as pessoas que tinham alto nível desses cinco fatores, elas tinham menos sentimento de solidão, de negatividade e problemas de ordem mental. Primeiro, a espiritualidade. E esse foi um estudo secular, não foi um estudo adventista, como parte do estudo adventista de saúde. Espiritualidade, autoreflexão, regulação emocional, aceitação de outras perspectivas e empatia e compaixão. Então, na espiritualidade, a gente vê essa relação com Deus, essa relação positiva com Deus. E o que nós vimos antes, que o propósito de Deus, de Jesus vir, era justamente nos ajudar nessas questões, dando para nós boas novas na nossa pobreza de espírito, muitas vezes, enviando, foi enviado para cuidar de nós, dos nossos quebrantamentos, as nossas situações traumáticas. ele foi enviado para nos ajudar a trazer um alívio, anunciando liberdade aos cativos. Então, vou pedir ali ajuda atrás, para que muitos de nós, presos pelas dependências, presos pelos pecados, pelas nossas tendências, podemos se libertar disso. A libertação nessa questão, trazendo liberdade aos prisioneiros das nossas tendências, consolando a todos nós que estamos tristes. Ele veio para dar a todos os que choram uma coroa linda de alegria em vez de cinzas, e o óleo dessa alegria em vez de pranto. Então, essa era a missão de Jesus, trazer um manto de louvor para nós, em vez desse espírito de depressão, de tristeza, e a esse Cristo que ainda está vivo e está para nós disponível. e assim ele diz, vocês serão chamados carvalhos de justiça para o tio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E ao você experimentar essa cura, essa liberdade, essa alegria que ele promete, você vai poder demonstrar para os outros aonde está a sua esperança. E foi isso que Davi na realidade e Paulo fizeram. Você lembra de Davi que estava porque eu estou triste, aflito? No mesmo capítulo ele fala, ponha sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei, ele é meu salvador, ele é meu Deus, concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então Davi, apesar de ter aqueles momentos de depressão, ele ainda se agarrava a Deus e ele tinha ali o seu apego a Deus que o ajudava a viver de maneira alegre e esperançosa. A mesma coisa de Paulo, lembra quando Paulo estava falando nós temos tribulações até a morte? Aqui ele está dizendo, mas por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia a dia, porque assim nós podemos viver de maneira a confiar em Deus. Não, aí ele está dizendo ali muitas vezes dia após dia nossos sofrimentos são leves e momentâneos comparados com o que vamos experimentar no futuro, a glória que vamos ter eterna, vai pesar muito mais do que esses problemas que temos aqui. Assim nós fixamos os olhos aonde? Não no que a gente vê, não na experiência que a gente tem, mas no que a gente não vê, no que é invisível, pois o que a gente vê é muito transitório, mas o que não se vê é o quê? É eterno. Então, esses lindos homens, heróis da fé, tinham essa visão, de apesar da dor, de tudo, eles tinham o coração aberto para que Deus nos levantasse e nos ajudasse. E assim eles se tornavam um novo homem, né? Alguém que está em Cristo, que abraça Cristo, vai ser uma nova pessoa. Os seus sentimentos vão aos poucos se renovando, eles vão aprendendo a ter uma outra maneira de viver. E com a nossa relação com Deus vem o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos entende, nos faz realmente ter paz em vez de tribulação e ansiedade. Nos dá a ideia de que nós possamos, podemos esclarecer o que é verdade em vez de abraçar sentimentos e ideias que são falsas sobre nós mesmos, sobre a vida. Então, o Espírito Santo nos dá essa oportunidade de podermos ter uma cura, um consolo que vem de Deus. Mas, claro, isso tudo é parte da prescrição divina. Além de nós buscarmos a Deus, vamos lembrar, temos as escolhas que nós temos que fazer sobre o estilo de vida que podem ajudar a prevenir. Temos, às vezes, pode ser que no nosso caso precisamos de um medicamento, precisamos de uma avaliação médica, precisamos falar com o psicólogo para ter uma terapia e ajudar a lidar com os traumas também. e precisamos ser intencionais para melhorar nossa inteligência emocional. Então, além dessa relação com Deus, dessa dependência com Deus, a prescrição divina com evidência científica mostra tudo isso. E se a gente segue, eu queria agora voltar a esse texto que nós lemos antes, porque parte da prescrição de Deus é viver para servir. E aqui eu acho muito linda essa promessa. Se você lê desde o verso 6 que nós lemos antes no Isaías 58 verso 6, fala o jejum que eu desejo, não é este de soltar a cadeira da injustiça, de desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Muitos de nós às vezes falamos, pensamos, temos que viver o sofrimento, eu tenho que fazer um jejum para que Deus me ajude, eu vou deixar de comer por três dias, uma semana, mas muitas vezes, qual é o jejum mais importante que Deus está pedindo aqui? De novo, Isaías 58 verso 6, o jejum é que vocês venham partilhar a sua comida com faminto no verso 7, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. No verso 8, se você fizer isso, aí sim a sua luz vai irromper como alvorada e prontamente você vai ver, surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de vocês. No verso 9, diz aí sim, você vai clamar ao Senhor e Ele vai te responder, você gritará por socorro e Ele dirá eu estou aqui. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, às vezes nós não temos compaixão com as pessoas, eu sei que muitos aqui tem companhias, tem pessoas que você trabalham para você, como estamos tratando as pessoas que estão debaixo de nós, de uma maneira opressora ou nós estamos sendo justos? O dedo acusador, a falsidade de falar, às vezes a gente tem, tem pessoas que têm a tendência de falar dos outros, de fazer fofocas, de inventar histórias, né? Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará e a sua noite será como meio de o Senhor guiará você constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos e eu acho lindo o que fala aqui no verso 11, você será como um jardim bem regado, eu gosto desse jardim aí, eu gosto muito, durante a pandemia eu comecei a plantar algumas coisas no meu jardim que antes eu não tinha tempo e agora eu tenho gostado de ver como é bonito a gente ver a flor crescer cada detalhe como as estações passam e como essas se renovam e gente, você pode ser o mesmo um jardim como esse plantado, como diz aqui bem regado como uma fonte cujas águas nunca faltam e aí você vai poder reconstruir as velhas ruínas os alicerces eu gosto dessa tradução na linguagem de hoje que fala vocês todos ficarão curados quando vocês gritarem pedindo socorro eu os atenderei aí fala vocês terão um jardim bem regado onde as fontes de água não vão parar de correr e ali você em cima dos alicerces antigos você reconstruirá as cidades que tinham sido arrasadas queridos esse mundo quebrantado essa comunidade que a gente vive os seus vizinhos a sua comunidade está quebrada está de certa maneira arrasada e esse problema de ordem mental emocional é parte de tudo isso há lares que os pais não sabem o que fazer com os filhos que estão deprimentes estão pensando em morrer se você pode experimentar isso você você pode ajudar essas pessoas você pode ser conhecido como o povo que levanta as muralhas de novo que constrói novamente as casas os lares que haviam sido haviam caído haviam sido destruídos então Deus Deus nos está chamando aqui não só para nós usarmos a prescrição para a saúde mental emocional para a nossa vida para a nossa família mas que a gente possa compartilir isso com outras pessoas e isso cientificamente de novo faz sentido porque os estudos mostram não é só a espiritualidade que ajuda as pessoas a terminar saúde mental emocional mas a empatia e a compaixão também então ao você ajudar os outros de acordo com o que foi demonstrado aqui você vai estar ajudando você mesmo e você vai ter melhor saúde mental emocional Cristo fazia isso no seu ministério eu gosto muito desse texto que fala amem-se uns aos outros como eu vos amei porque eles vão saber que vocês são meus discípulos da maneira que vocês amam uns aos outros como nós estamos dividindo a compaixão de Jesus para com os outros como nós estamos experimentando a empatia que ele tinha será que a gente está demonstrando para as pessoas isso que ele está sendo a pessoa que nos está nós estamos sendo as suas mãos os seus pés aqui nessa terra e isso é o que ele fazia ele criou uma comunidade na época dos seus discípulos e depois ao redor do mundo os primeiros cristãos levando esse amor esse compaixão para as pessoas e hoje ele pede que nós como igreja como comunidade de fé também venhamos a refletir o seu amor com compaixão essa semana eu li algo muito interessante que eu achei muito bonito fala assim o Espírito Santo convence Deus julga e nós devemos amar certo então essa é uma das maneiras que nós possamos abençoar esse mundo nós vamos falar hoje a tarde sobre auto-reflexão regulação emocional e aceitação das coisas que a gente não tem controle mas a empatia compaixão serviço voluntário é algo que eu queria deixar bem claro como parte da prescrição de Deus hoje porque como igreja nós temos um chamado para fazer e eu sei que aqui o pastor a liderança da igreja já tem falado sobre isso como nós podemos fazer mais pelas nossas comunidades não pelos outros trazendo esperança para o quebramento desse mundo eu espero que aqui a Pro Brazilian Temple continue sendo um jardim regado certo para que a gente possa ser conhecido não só nessa região mas entre brasileiros entre nós como um povo que ajuda a reconstruir as cidades arrasadas os lares quebrados as casas que tinham caído e que a gente possa ajudar as pessoas a encontrarem esperança em Cristo amém assim nosso mundo vai poder ser reconstruído esse é o chamado de Deus para nós assim como ele foi enviado para trazer cura nós somos sendo enviados também ele nos chama será que você vai dizer eu vou Senhor primeiro eu quero experimentar essa prescrição na minha vida se você está passando alguma dor alguma perda eu sei que todos nós como seres humanos a maioria de nós não viemos de lares perfeitos a maioria de nós viemos de lares onde talvez houve abuso mental emocional abuso físico às vezes outros tipos de problemas às vezes nós passamos bullying na escola às vezes fomos rejeitados por pessoas que nos relacionamos amigos somos traídos e às vezes estamos carregando uma mágoa uma dor e isso muitas vezes pode aumentar ainda mais a nossa tendência para depressão ansiedade e Cristo está dizendo eu quero dar para você o óleo da alegria amém o manto de louvor eu quero trazer cura eu quero ajudar você buscar ajuda para viver essa prescrição divina e nesse momento nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma canção de novo a que a Vanessa vai cantar e eu queria que você falasse com Deus enquanto ela canta sabe você viu algumas das coisas reais e quem sabe você esteja experimentando e se esse é o seu caso fala com Deus abre seu coração a ele enquanto ela canta e peça para que ele venha intervir na sua vida peça para que ele te leve para ter a solução que você precisa para sua ansiedade para sua depressão e depois nós vamos orar juntos tão feliz eu sinto mais vontade de viver com a minha triste estou eu penso que a vida não terminou alegre orador desejo estar contigo ó Pai eu me entrego a ti eu me entrego a ti meu Jesus meu Salvador eu sinto em mim o que eu transformar todo o meu vida é começar contigo ó Deus a tua paz sentir e poder mostrar ao mundo o que tu és Emmanuel de olhos fechados meu Senhor vejo tua luz eu me entrego cante cante comigo eu me entrego a ti mais forte meu Jesus eu sinto em mim o teu poder o teu poder transformar todo o meu Senhor eu sinto em mim eu sinto em mim eu me entrego a ti a ti a ti a ti Jesus amém amém queridos espero que você tenha falado com Deus nessa linda canção que é uma oração eu me entrego a ti então nesse momento eu peço que nós nos levantemos nós vamos ter uma oração especial depois nós vamos cantar como congregação mas nessa oração eu gostaria de fazer um convite se há alguém aqui que quem sabe na sua família alguém está lutando com algum problema de ordem mental emocional ou mesmo quem sabe você conhece alguém que você ama e você gostaria de orar por essa pessoa ou mesmo se talvez você está passando por uma situação muito complicada e você não sabe direito fazer mas você quer se entregar a Jesus para que ele ajude a achar a resposta você quer viver essa prescrição divina eu vou pedir que quando estivermos orando que você com os olhos fechados você venha aqui nós vamos fazer uma oração especial tá bem por vocês então vamos fechar nossos olhos querido Deus nós Senhor sabemos e reconhecemos que nesse mundo de quebrantamento nós apesar de tudo temos ainda esperança obrigada por nos relembrar disso hoje Senhor eu não sei se há alguém aqui carregando um peso muito forte quem sabe é um adolescente um adolescente que está sentindo no seu coração essas incertezas e como nós vimos depressão pensamentos de suicídio é algo tão comum hoje mas Senhor nós sabemos que a vida é preciosa e se há alguém Senhor que se dirija aqui na frente quem sabe alguém que nós conhecemos se há alguém que quer de certa maneira trazer o nome de alguém eu peço que levante a mão que vem aqui de olhos fechados nós estamos nesse momento o Senhor conhece quem essa pessoa é se há alguém uma mãe um pai ou mesmo alguém que tem na sua família ou mesmo em si próprio tem sentido esses sentimentos não sabe direito como resolver já buscaram ajuda mas ainda lutam com ansiedade com depressão lutam com cargas emocionais às vezes negativismo e preocupações e medos Senhor o Senhor conhece essas pessoas nós queremos nesse momento levar para ti o nome dessas pessoas o Senhor está vendo quem está aqui nesse momento estamos de olhos fechados mas o Senhor conhece o coração de cada um Senhor venha dar para essas pessoas esperança ajudá-los a conectar-se com recursos com pessoas que podem ajudá-los Senhor ser para essas pessoas o médico também restaurador se há pessoas que estão carregando amargura de falta de perdão de pessoas que eles têm carregado ódio talvez no coração Senhor que o Senhor venha ajudar eles se libertarem desse veneno nós sabemos muitas vezes que esses sentimentos causam mais mal para nós do que para outra pessoa então Senhor venha ajudar essas pessoas experimentarem esse processo do perdão experimentarem a cura das mágoas porque sabemos que ao Senhor fazer isso por nós nós podemos sentir mais leves e podemos experimentar a alegria que vem desse óleo que o Senhor quer para nós o Senhor quer dar para nós essa coroa em vez desse espírito deprimido esse manto de louvor para que a gente possa viver dia a dia como essa luz e o Senhor eu oro para que essas pessoas cada um de nós possamos ser um agente na comunidade para que a gente possa levar essa prescrição para outras pessoas para que nós possamos ser conhecidos como foi aqui a promessa em Isaías 58 como uma igreja como pessoas que podem ajudar na reconstrução de lares de casas caídas de comunidades que estão arrasadas e que assim o seu amor a sua compaixão a sua luz a sua verdade possa trazer esperança e que logo muito em breve Senhor possamos te abraçar ser recebido num lugar onde não mais haverá depressão ansiedade trauma suicídio nenhuma dessas coisas que falamos hoje nós estamos ansiosos por esse dia nos ajude a estar preparados e para isso que a nossa relação contigo possa aumentar possa se tornar mais íntima dia a dia e que assim possamos experimentar o seu amor e compartilho com outros seja o teu nome errado já agradeço pela resposta que o Senhor já vai dar a essa oração que seja tudo feito de acordo com a tua vontade em nome de Jesus amém 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 vamos cantar juntos agora como resposta dessa entrega dessa oração esse hino restaura restaura meu ser restaura meu viver restaura minha restaura meu quebrantado meu quebrantado restaura meus sonhos restaura os meus planos Senhor restaura restaura meu quebrantado vida por completo para que todos saibam que tu és meu Deus porque teu é o poder e o louvor porque tu és a paz restaura e o amor e o amor de toda honra e glória rendemos Senhor grandioso até o agir em nossa vida restaura 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 meu ser restaura meu viver restaura restaura minha consagração restaura restaura meu quebrantado coração restaura meus sonhos restaura restaura os meus planos restaura 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 minha vida por completo para que todos saibam que tu és meu Deus porque teu é o poder o louvor porque tu és a paz e o amor por ti toda honra e glória rendemos Senhor grandioso é o teu agir em nossa vida porque teu é o poder e o louvor porque tu és a paz e o amor a ti toda honra e glória rendemos Senhor grandioso é o teu agir em nossa vida restaurar 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 louvado seja o nome de Deus por essa manhã na casa do Senhor que a bênção de Deus possa nos acompanhar nos assistir a professora Cátia e eu nós estaremos sendo aqui pelo meio do corredor para nos despedirmos ali a porta e você é convidado nós para estar conosco no nosso pop-log e logo mais as mulheres duas e meia da tarde aqui mesmo uma palestra em continuidade de tudo aquilo que foi dito professora Cátia que Deus te abençoe muito obrigado que Deus abençoe a todos eu tentei amém 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 Amém.